Buraquinho é uma praia famosa de Lauro de Freitas, frequentada por diversas pessoas, principalmente aos finais de semana. O que poucas pessoas sabem é que essa praia também é um ponte para atletas de esportes aquáticos treinarem. É o caso de Luan Veloso. Estamos aqui com o Luan, no Clube da Prancha, para bater um papo, para poder entender um pouco mais sobre essa história, tudo o que acontece na vida do Luan em relação ao esporte. Luan, tudo bem? Tudo bom. Conta um pouquinho para a gente a sua história com o esporte, como é que começou, o primeiro contato. Conta para a gente. Bom, desde novo eu já sempre gostei de esporte, né? Mas para iniciar na canoagem foi através da minha lesão. Eu sofri uma tentativa de assalto. Nessa tentativa eu levei cinco tiros e fiquei paraplégico, né? A partir daí a família cola, todo mundo vai lá no hospital, surgiu um nome, Fernando Fernandes, Fernando Fernandes, Fernando Fernandes. E aí, quando eu saí do hospital, fiquei com aquele nome e fui pesquisar. Ele nada mais é do que tetracampeão mundial na modalidade de paracanoagem, né? E é uma modalidade muito específica porque a gente sai da cadeira de roda e vai para o caiaque. Então ali dentro todo mundo é igual. Foi assim que eu comecei o contato com o esporte, chamei ele no direct do Instagram. Ele foi muito humilde, falou comigo. E ele veio morar aqui, né? Vem morar aqui em Salvador. Então, fui, falei com ele, ele me convidou para fazer uma remada. Remei com ele e me apaixonei. Foi a primeira vista. A primeira vista. E quais são as maiores dificuldades que você encontra como paratleta hoje aqui em Salvador? Bom, eu acho que não só aqui como no Brasil inteiro, a maior dificuldade dos atletas é o patrocínio. Realmente é um pouco difícil. Tem a lei do incentivo, tem pessoas que têm boa vontade, mas patrocinar, principalmente com esse clima de recessão, de crise, um atleta é difícil. Então, a minha maior dificuldade hoje é patrocínio. Entendeu? Em relação à estrutura, como é que... acessibilidade. Pronto. O que você diria? Tocou num ponto também, chave aqui na Bahia, que acessibilidade aqui é muito ruim. Principalmente aqui no esporte. Esporte aquático, ainda a gente fala assim, tem a praia, tem bastante litoral, mas outros esportes voltados ao paradisporto ainda é muito ruim a acessibilidade. Principalmente quem está na cadeira de rodas. Tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, em Brasília, Remei lá. A acessibilidade lá, muito boa. O governo realmente lá, eu acho que por ser o centro, eles dão mais atenção. Mas aqui em Salvador, ainda tem... Lá de Freitas também é um ponto que está faltando. Lá de Freitas está faltando. Mas assim, eu tive um bom acesso nessa nova gestão, né? O secretário de esporte, ele me atendeu lá. Tenho planos lá já de estar melhorando a acessibilidade, projetos também, inclusão. Vamos ver se a partir agora desse campeonato vai aumentar a minha visibilidade, se não melhora a acessibilidade, né? No esporte aqui da nossa região. E quais são os seus planos e sonhos daqui pra frente? Quais são os projetos e o que você pretende fazer? Bom, eu já tenho um projeto já iniciado todo sábado por mim mesmo, juntamente com o meu treinador, o Raul, e o pessoal da fisioterapia da Unime. Todo sábado a gente convida aqui pessoas com deficiência e crianças pra estar remando ali, coloca no caiaque, ensina, faz uma fisioterapia, né? Esse plano aí já tá encaminhando junto com o pessoal aí da prefeitura. E também o campeonato é a minha primeira Copa, né? Tô super ansioso em estrear no campeonato nacional, só são dois. É a Copa Brasil agora em março e lá em setembro e agosto vai ter o Campeonato Brasileiro de Paracanoá. Então, meus planos são continuar no esporte aí até chegar à seleção brasileira, né? E continuando firme e forte nos campeonatos. Firme e forte nos campeonatos, treinando duro sempre e buscar um patrocínio, né? Buscar uma empresa, alguém que se interesse pra aumentar e eu chegar até o alto rendimento, né? Que ainda não cheguei, vou chegar lá. Fé em Deus. Tem isso aí, boa sorte pra você. Tá, muito obrigado. E agora a gente vai ali, né? Dar uma remada. Vamos remar, vamos remar. Vamos sim, vamos lá. Vamos dar uma remada. Valeu. Obrigada. De nada. Se essa maré me der um caldo É porque quis mergulhar de cabeça Não escolho tudo o que eu faço Só espero que o agora aconteça Não escolho tudo o que eu faço Legenda por Sônia Ruberti